Marco Guarizo, Rádio CBN. Olá Crispim, como é que você está fisicamente, já volta nessa próxima partida contra o Figueirense? Olá, estou bem, me recuperando cada dia melhor, estou fazendo trabalhos no campo para que possa estar à disposição do Ricardo. Crispim, o que fazer para retomar o futebol que o Guarani já teve em alguns momentos na temporada, principalmente antes da pandemia, naquela grande fase do Campeonato Paulista? Por que isso não acontece mais e como voltar? Olha, agora o momento é trabalhar, não tenho outra resposta que não seja o trabalho, que não vínhamos trabalhando antes, mas só desse jeito para conseguirmos voltar às vitórias que tanto precisamos. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi Crispim. Minha pergunta vai um pouco na carona do que já perguntou o Marco Guarizo sobre a volta do bom futebol do Guarani, principalmente aquele que foi visto no começo da temporada, principalmente. Os desentendimentos internos entre os jogadores, uma ala pensando uma coisa e uma outra parte pensando uma outra coisa, como resolver isso? Você já passou por outras equipes, como o Santos, por exemplo? A que ponto um racha pode comprometer o trabalho de uma equipe? Olha, eu sempre vim em todas as coletivas e frisei muito sobre o nosso elenco, sobre o nosso ambiente, que era um dos melhores que eu já trabalhei. E falando por mim, não vejo que tem um elenco rachado, não. A gente ouve, né? Lê notícias, ouve pessoas falando, mas acho que isso aí não é verdade. Mas tem que conferir a fonte de quem falou. Mas eu falando por mim, que estou dentro do clube, que não tem esse tipo de atrito dentro do vestiário, não. Pelo contrário, nosso ambiente é muito unido, muito alegre. E tenho certeza que daqui a pouco vamos sair dessa situação o mais rápido possível. Segunda pergunta é sobre mudanças. Você já consegue sintetizar, resumir as diferenças do trabalho de uma comissão para outra? No caso, comparando o trabalho supervisionado pelo Thiago Carpini, em comparação ao que é feito pelo Ricardo Catalar? Claro, são trabalhos diferentes. Todos os treinadores são diferentes. O Thiago tinha a forma dele de trabalhar, o Ricardo tem a forma dele também. E ambos trabalham sempre pelo melhor da equipe, pelo melhor da vitória. E é isso que a gente vem trabalhando dia a dia, vem buscando a nossa excelência, para que possamos voltar rapidamente o caminho das vitórias. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Crispim, ontem alguns torcedores compareceram no estádio Brinco de Ouro e protestaram pela campanha do Guarani no Campeonato Brasileiro. Como tirar proveito desse tipo de manifesto e buscar a reabilitação da equipe dentro da competição? Olha, você é bem sincero. Fiquei sabendo hoje de manhã que houve protesto aqui no clube, pois não tinha ninguém aqui de jogadores, pois a programação foi treino pela parte da manhã. Mas, falando do protesto, a insatisfação dos torcedores é a mesma que a minha, a mesma que a nossa. Não estamos felizes com o que viemos empenhando. Agora, buscar trabalhar bastante para voltar a conquistar essas vitórias e a satisfação do elenco juntamente com a torcida. Com a chegada do técnico Ricardo Catalá, é certo que o Guarani mudou a sua postura tática. Por exemplo, joga no 4-1, 4-1. Esse tipo de mudança em meio a um campeonato, ela é mais difícil de ser assimilada pelo elenco? Não, não é difícil, pois cada técnico tem a sua forma, cada técnico tem o seu estilo. Cabe a nós, jogadores, nos encaixarmos em cada sistema tático que nos propõe a fazer. O Ricardo tem isso na cabeça, que ele acha que é o melhor, que devemos executar. E a gente está tentando nos empenhar ao máximo para conseguir fazer tudo o que ele pede, para chegar logo a essas vitórias e sair dessa zona que nos incomoda muito. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Lucas Crispim. Você já é um jogador bem conhecido por parte da torcida, que está preocupada por conta desse momento vivido pelo time no campeonato. Que palavra você pode deixar para eles, referente a esse mau momento vivido pelo Guarani na competição? Olha, o tanto que a torcida está incomodada, é o tanto que estamos aqui, ou até mais. Somos um grupo que nos cobramos bastante dentro do vestiário, já tivemos reuniões para melhorar todos os nossos quesitos. E a gente vem trabalhando o dia a dia para sairmos dessa zona que nos incomoda. Não é fácil. A gente vê muita coisa, escuta muita coisa, que não é fácil, mas a gente vem trabalhando bastante para sair o mais rápido possível dessa situação. José Carlos Martins, Web Rádio, Morada do Som. Bom dia, Lucas Crispim. Eu vou na contramão dos meus colegas de trabalho. Se fala muito o que fazer para melhorar essa zaga do Guarani que está uma bola aérea, o porquê que o meio de campo não cria, porquê o ataque não está fazendo gols, porquê o Guarani está perdendo, o que fazer para sair do Z4. Eu gostaria de saber o seguinte, fala um pouco da sua trajetória no futebol, e o que você aprendeu com isso poderia agregar para ajudar o Guarani na sequência do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Olha, aprendi bastante aqui, principalmente ano passado, onde estávamos nessa mesma situação, e foi demonstrado que conseguimos sair dessa situação incômoda, aproveitar o mais rápido possível, porque temos tempo para isso. Tem 10, 11 rodadas, tem muitas rodadas ainda pela frente, e a gente, com muito trabalho, sairemos dessa situação que nos incomoda e muito. Gleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Crispim? Com os resultados que o Guarani conseguiu até agora no campeonato, com as projeções feitas até então, o objetivo do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B passa a ser somente fugir do rebastreamento, ou vocês ainda acreditam que podem dar uma virada nessa situação? O objetivo do Guarani no Campeonato é sábado. É o Figueirense, é jogo após jogo, porque precisamos sair dessa zona para pensar lá em cima depois. Porém, o que passa na nossa cabeça é apenas o jogo do Figueirense, que esse agora é o nosso campeonato, e depois pensamos no resto. Mas precisamos de uma boa partida contra o Figueirense, se Deus quiser, uma grande vitória, para que possamos voltar à confiança e à alegria de todos. Mais uma vez, é um confronto direto, é um jogo de extrema importância, é o nosso campeonato, que, como eu falei anteriormente, que é sábado, não adianta a gente lamentar, ficar lamentando com o que passou, temos que pensar na nossa próxima partida, achar a melhor maneira de conseguir essa vitória contra o Figueirense e escapar dessa zona que nos incomoda bastante. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Crispim, você já respondeu aí se a briga do Guarani é contra o rebaixamento ou não nesse momento, mas até fazendo um recorte das dez primeiras rodadas nesse ano, vocês somam oito pontos, e no ano passado, em que foi uma campanha muito sofrida, vocês tinham seis pontos, só dois pontos a menos em relação a esse ano em dez rodadas. O que aconteceu no ano passado, até fazendo um paralelo a 2020, serve de aleta ou uma coisa independe da outra? De aleta serve sim, mas o que passou, passou, eram outros atletas, era outro elenco, mas serve de lição até para nos motivar, porque naquela época era uma situação bem mais difícil do que essa, viramos o turno, se eu não me engano, com 13 pontos, tínhamos que fazer um campeonato de acesso para livrar, e foi feito. Mas temos que aproveitar esse momento que temos mais jogos ainda, para sair dessa situação que vem incomodando bastante, sabemos que estamos devendo, e estamos buscando isso para melhorar a nossa campanha o mais rápido possível. Uma outra pergunta envolvendo até a questão tática, que você já respondeu sobre o 4-1-4-1, isso é bem óbvio nos jogos feitos sob o comando do Catalá, mas uma coisa que talvez ainda não tenha dado para perceber é qual vai ser o perfil do time. Com o Carpini, por exemplo, o Guarani era protagonista, dando resultado ou não, tentava ser protagonista do jogo com a posse de bola, enfim, com a troca de passes. Com o Catalá a gente ainda não sabe se vai ser muito protagonista, se às vezes vai precisar ser mais reativo. Como é que você vê isso, e como você acha que tem que ser o comportamento no sábado em Florianópolis para poder trazer a vitória? Eu vejo que é um treinador que busca sempre muita intensidade, que quer a vitória do começo ao fim, não muito diferente do que era, e é uma coisa que a gente vem buscando, estar atento do primeiro minuto até o último minuto, buscando a vitória sempre, que é isso que ele pede para a gente, e agora ter paciência, tranquilidade, para que possamos sair com o resultado positivo de Florianópolis. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Bom dia, Crispim. Eu gostaria que você falasse sobre o vestiário do Guarani. Como está a relação entre vocês, jogadores que estão no clube há mais tempo, e os reforços que chegaram nos últimos meses? Já houve uma adaptação do elenco? Olha, a relação entre a gente está boa, claro que estamos bastante tristes e incomodados com a situação que nos encontramos, temos trabalhado bastante para sair desse momento que acaba nos incomodando, mas é só com o trabalho que iremos sair, estamos trabalhando bastante para conseguir surpreender a equipe do Figueirense em Florianópolis. Com relação ao próximo jogo, como está a preparação do Guarani para essa partida, e como você vê a equipe do Figueirense? Olha, eu posso falar da gente, que a gente vem trabalhando bastante, dia após dia, ralando bastante, com muita intensidade, que é o que o Ricardo cobra da gente, e a gente vai chegar pronto para esse jogo do Figueirense, para fazer uma excelente partida. Obrigada. 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 Obrigado.